2,33 nós estamos assumindo que vai para o lixo e nós ainda temos uma situação que é de não investimento, que é de não fortalecimento de uma área que deve ser vital para a empresa, porque ainda é considerada custo e não investimento. Então existe, isso daí foi até uma simulação que nós fizemos, existe a avaliação, existe o reconhecimento e por anos se tentou diminuir o índice. Quando nós atingimos 1,5, 1,6, então retiramos o investimento da área de prevenção de perdas, colocamos principalmente num ano bom, como foi o ano passado, em termos de resultado de venda, investimos na área de frente, mas esquecemos a retaguarda. Aí temos a ocorrência de um número, de uma situação tão grande quanto essa. 39% das empresas que nós pesquisamos considerou o feeling deles é que a perda aumentou dentro das empresas. São quase 40%. Representou aí 0,36 pontos percentuais em relação a 2006, o aumento. E vamos lembrar que essa situação de 1,78 e 1,97, ela também talvez não represente a realidade. Apesar de estarmos com 10 anos, nós ainda somos muito jovens no aspecto de apurar. Ainda existem muitas dúvidas. Eu devo apontar em cima do custo, ou através do meu produto, ou a preço de venda. Essas questões nós estamos trazendo para o comitê. E se vocês têm essas dúvidas também, por favor, pode estar nos procurando. Quando nós fazemos a separação entre as empresas, as empresas que faturam mais de 300 milhões, para todas elas também o sentimento é que a perda aumentou. O índice de perdas para perecíveis, ele baixou 0,37. Quem as empresas que registram separadamente aí a área, as perdas de perecíveis, estamos com 73%, mas o sentimento também é de 39%, o mesmo número do anterior, especificamente para perecíveis é que essa perda aumentou. Vamos estar falando agora de alguns indicadores que foram introduzidos nos últimos quatro anos. O primeiro deles, diferença de caixa, fraude com cheque e fraude com cartão. Então temos aí o índice mais forte, que é a fraude com cheque e a fraude com cartão também com uma participação bastante grande, todos os dois aí próximos a 40%. E se nós colocarmos isso daí em perspectiva, a menor queda foi com fraudes com cheque. Vamos lembrar que foi um ano bastante bom em termos de resultados para as empresas, resultados em termos de venda. troca, micro de venda e doação. A grande participação aí da troca e todos os anos nós batemos nessa mesma tecla. Enganam-se aqueles que consideram que a troca, se é feita pelo fornecedor, não tem custo. Alguém sempre paga essa conta. E nesse meio estamos nós, supermercados, e estamos os nossos clientes. Estamos nossos clientes também. Fazer essa diferenciação entre perda identificada e perda não identificada. Temos aí próximo de 50%, 48,7%, nós conseguimos identificar. Mas como que é feita essa identificação? Se é um registro, eu vi que esse produto, ele se perdeu. Lembram a quebra? A diferença da quebra e da perda. Eu estou vendo o produto, só que eu não posso comercializar esse produto. Ele não tem condição de comercialização ou não tem condição de consumo. A perda, ele simplesmente, eu não consegui ver aonde, em que parte, em que momento da minha empresa, esse produto desapareceu. Ele foi furtado, não foi fotografado, não foi filmado, não foi registrado. Então, a gente se baseia muito fortemente ainda no feeling das pessoas, no sentimento dessas pessoas. E qual dos segmentos, qual dos tipos das classificações de perlas, nós temos aí uma participação menos ruim? Porque todas são muito próximas a 10%, 10, 17, 14, 19%, 22% aí nós temos de registro mesmo, é na linha de fornecedores. Que no final da pesquisa nos aponta também uma participação muito grande dos fornecedores da linha de hot fruit. Isso nos causou bastante espanto. Então, perda identificada de perecíveis, nós temos aí 14,3%, enquanto que de não perecíveis nós temos 42,0%. Esse é o histórico nosso aí desde 2003. Sempre apontamos que essa base, ela é muito grande. Nós temos três itens que representam muito dentro da formação do número de perdas aqui no Brasil. A quebra, o furto interno e o furto externo. No ano passado, então, a nossa quebra aumentou. A quebra é sempre com a participação das pessoas, do nosso pessoal. Por ação ou por omissão. Então, ou eu tenho uma pessoa capacitada na minha loja e ela não faz por negligência, ou ela se omite em fazer determinada atividade, ou por não seguir um padrão. E quantas empresas possuem o padrão para desenvolver as suas atividades. Não, supermercado é comprar e vender. Não. Nós temos a prestação de serviço. E isso tem um peso bastante forte. A latinha a gente consegue vender em qualquer loja. O óleo de marca tal, eu encontro na prateleira dessa loja e daquela loja. O que me faz comprar esse produto em determinada loja, na sua loja, é o que você está agregando a esse produto. A esse produto lata de óleo. E a perda, ela permeia todas essas situações. Nós vamos ver claramente com a palestra dos nossos dois colegas, que ao longo de todo o processo, a perda, ela é como um fantasma. E que depende muito de quanto de esforço, de quanto de energia que eu vou depositar para querer inibir. Então, só esse... No ano passado, então, nós tivemos esse número bastante forte. E foi interessante esse quadro que o GPP nos preparou. E que mostra claramente aqui uma concentração nesses três itens. Um pouco destuando aqui a linha de fornecedores no ano passado. Mas que é muito forte. 51,5% com a ação dos nossos colaboradores. Eu acredito que cada empresário, supermercadista, devia colocar um pouco mais de atenção nessa situação. 37,5% não registra flagrante. Quando a gente fala de furto, o furto interno e o furto externo. Então, estamos aí em um pareto qualquer. Nós vamos ter quase que 80% ainda nesses três itens. E foi pensando nesses três itens também que nós preparamos o supermercadista de hoje. Então, logo a seguir, nós vamos ter uma participação forte na linha de perecíveis. Que o enfoque vai ser a quebra. E nós vamos estar finalizando o dia falando sobre segurança eletrônica. E um reforço bastante significativo que o Carlos vai poder dar para a gente. Que é com relação aos aspectos jurídicos. Que quase que na maioria das empresas não é considerado como perda. Os processos inerentes e decorrentes dessas situações são altamente onerosos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti